E aí você usa todo aquele intervalo, tá todo mundo esperando chegar o sorteio da Libertadores, vamos, 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 faz aquele discurso, termina o discurso com essa coisa meio paternalista de estou incrementando o prêmio em 5 milhões de dólares e agora vamos lá, né? Então assim, vamos lá, vamos falar dos grupos, mas eu acho muito importante pontuar que a Comebol continua sendo esse lugar de Nicolas Leoz e seus discípulos. Ele pintava com formulações de grupo de morte, né? E pelo visto a gente não tem um grupo da morte esse ano, né? A gente tem um desenho de oito grupos em que sete tem brasileiros, nenhum deles possui times como, por exemplo, a gente projetou desenhar com River, Strongest, Galo e Botafogo, por exemplo. E o grupo dos brasileiros na Libertadores Debate Esportivo analisa qual o grupo mais difícil, depois do sorteio em Luque no Paraguai, as viagens, os trajetos, as quilometrages que os brasileiros vão fazer nessa Libertadores. Deixe o seu joinha e se inscreva para ajudar o canal a crescer e vamos ao vídeo, os créditos do vídeo ao Redação Esporte TV da Globo. ...de São Paulo, Palmeiras cai em chave complicada. São Paulo tem caminho mais fácil. É a avaliação do sorteio da Libertadores para os times paulistas. O Palmeiras pega Independiente Del Valle e São Lourenço. Engraçado que ontem a gente fez uma simulação aqui e os dois estavam. Só que aí foi para o grupo do Fluminense. Mas, olha o que diz aí o Meia Hora, o sorteio da Libertadores é bom para os cariocas. Mengão, Flusão e Fogão escapam de pedreiras na fase de grupos. E na Zero Hora, início sinuoso pelo Tetra. E Colô terá pela frente o Estudiantes, quatro vezes vencedor da Libertadores, da Strongest na Altitude e o Watipato, atual campeão chileno. Mais avaliação da Libertadores. Dessa vez com o Grêmio. E até fora do Brasil tem, claro, né? Aí no clarinho. As bolinhas ajudaram o River, mas não foram tão amigáveis com o San Lourenço e o Estudiantes. É aquela velha história, né? Que a gente aqui no Brasil acha que os nossos grupos são difíceis. Imagina quem vai enfrentar os brasileiros. E no Globo, Dorival Júnior busca dar identidade para a seleção. Antes mesmo da estreia, o treinador teve desafios, né? De jogadores cortados por lesão. Então, vamos fazer um balanço aqui para tratar desses e de outros assuntos. Aqui estão nossos debatedores de hoje. Lucas Prata, o Caju. Satisfação, barriga. E Alícia Klein. Bom dia, Caju. Bom dia, pessoal. A gente estava esperando um grupo, um sorteio de grupos que pintava com formulações de grupo de morte, né? E pelo visto, a gente não tem um grupo da morte esse ano, né? A gente tem um desenho de oito grupos em que sete têm brasileiros. Nenhum deles possui times como, por exemplo, a gente cogitou desenhar com River, Strongest, Galo e Botafogo, por exemplo. Também um sorteio em que o Botafogo e o Galo, eu acho que saíram muito bem privilegiados diante das possibilidades que eles tinham. O Galo poderia pegar o River, o Botafogo poderia pegar qualquer outro brasileiro, além do próprio River. E eu acho que também é um ano em que o Palmeiras vai sofrer um bocadinho mais para tentar manter o seu estático de melhor campanha, né? Sempre na primeira fase, como eu acostumando, nesses últimos anos. Nós temos muito o que falar, né? Nesses sorteios. Passar grupo a grupo. Bom dia, Alicia. Bom dia, Barreto. Bom dia, Caju. Todo mundo que está assistindo a gente hoje. Eu acho que ficou claro ontem, até pelas entrevistas dos dirigentes, antes mesmo, né? Das bolinhas rolarem. E o grande adversário na Libertadores, o rival, aquele de quem todo mundo quer fugir, é a logística. Total. É a distância, é a altitude. Grupo da Morte não tem, mas grupos sem oxigênio vão ter alguns, né? 3 mil metros de altitude, 4 mil metros de altitude. E um outro ponto que eu queria destacar do sorteio ontem, que eu considero uma derrota para todo mundo, é a importância que a Comebol não deu à questão da luta antirracista, do combate ao racismo. O Alejandro Domingues, presidente da Comebol, passou meia hora louvando a história do seu pai, da sua família, falando do trabalho que ele fez, fazendo um discurso bastante demagógico para anunciar o aumento da premiação, né? Agora 23 milhões de dólares. E deixou ali na fala do Cafu, de pouco mais de dois minutos, a questão da igualdade, da diversidade, né? Que nada disso vai ser aceito, mas com pouquíssimo destaque. Então fica claro ainda qual é o foco da Comebol, né? Que é falar de si, falar de dinheiro, e não de falar dos problemas sérios que enfrentam e que a gente pode enfrentar e ver de novo esse ano. Então esperava um pouquinho mais de autocrítica da Comebol nesse sentido e de alguma manifestação mais firme, mas é aquela coisa, né? Surpreende, abala, mas não... Ficar, parece que a gente cumpriu o nosso objetivo, cumprimos a nossa meta, mas de fato não houve qualquer profundidade nesse que é um dos assuntos mais gritantes de resolução no nosso continente, e que a Comebol sempre acaba levando na base de uma mutinha aqui, de um altidora ali no estádio, diga não ao racismo, mas que não há nenhuma continuidade mais densa de projeto pra melhora desse problema crítico no nosso continente. E a Comebol que tem tanto esse desejo de se aproximar da UEFA, de que a Libertadores seja cada vez mais parecida, né? Do mesmo nível de uma Champions League, faz isso com premiação em dinheiro, passa metade da cerimônia falando da família do presidente da Comebol e louvando dirigentes, enfim, achei um pouco... Gol trip total. É, a questão de falar de si, ela está mais presente na nossa sociedade, né? E hoje, até em um espaço como esse aqui, eu uso a minha coluna às vezes pra falar, a Alicia já mencionou também, né? Nos seus posts no OZ, às vezes a gente conta um caso da nossa vida, cita a família, né? Vai falar de torcida e aí tem um amigo que torce, eu uso muito isso também. Falo na primeira pessoa e acho que é, né? Acho que muitas vezes enriquece. Humaniza também, né? Pois é, mas aí tem o risco da Ego Trip, né? E o Alejandro Domingos ontem cruzou essa fronteira com vontade. Com vontade. Com os dois pés do outro lado e não quis mais voltar. De primeira classe. Né? Tem escalas. Ali não era mais uma questão de fazer uma conexão, olha assim, tô mostrando coisas da minha vida pra fazer uma conexão com o outro. Não, ele marcou numa coisa ali de vou contar a história da minha família. E suou extremamente aquela coisa de feudo, né? Quase como se a Comembol fosse um feudo daquela família. Um feudo daquela direção paraguaia. E a gente sempre tem essa impressão, né? Aquela coisa da sede de Luke, a maneira como os paraguaios lidam, a própria relação da Comembol com o Libertá, por exemplo. Tem uma coisa meio de feudo ali de determinada família, de algumas famílias. Era mais do Nicolás Leóz do que dele. Do Nicolás Leóz, é. E aí agora parece que tá... Mas rolou um anos 90 vibes ali, assim. Totalmente. Pois é. Totalmente. Foi muito esquisito. E até o sequestro do momento, que é o momento mais importante, né? Porque você faz o sorteio da Sul-Americana, então você dá um gostinho, assim, daquilo que a gente quer ver. E aí você usa todo aquele intervalo, tá todo mundo esperando chegar o sorteio da Libertadores. Vamos, vamos, vamos. Faz aquele discurso, termina o discurso com essa coisa meio paternalista de estou incrementando o prêmio em 5 milhões de dólares. E agora vamos lá, né? Então, assim, vamos lá, vamos falar dos grupos, mas eu acho muito importante pontuar que a Comembol continua sendo esse lugar, né? De Nicolás Leóz e seus discípulos, que aprisionam um pouco esse etos, essa paixão, e não combatem aquilo que tem se tornado um assunto muito sério, grave, recorrente na Comembol, que são os casos de racismo. Se a gente considerar que o sorteio da Sul-Americana durou quase meia hora e o da Libertadores meia hora, no meio foram mais meia hora, ou seja, um terço de todo o sorteio foi para esse blá-blá-blá esquisito e desconfortável, até porque o foco, a ansiedade do torcedor da América estava nos sorteios que vieram depois. E as bolinhas em algum momento saíram dos potes, né? E a gente vai falar sobre essa distribuição de grupos, trazendo o Rafael Sibila, direto da capital do futebol sul-americano, né? O Sibila está em Luque, acompanhou lá o sorteio, a cerimônia. E o... já foi para Assunção, Sibila? Agora está na capital do Paraguai e não mais na capital da Comembol, é isso? Bom dia. Fala, Barreiro, tudo bem? Bom dia para você, para o Caju, para a Alicia. Pois é, nesse momento eu estou aqui em Assunção, daqui a pouquinho volto lá para a Luque, para a sede da Comembol, mas nesse momento estou em Assunção. E queria dar só um pitaco aí sobre o que vocês estavam falando. No ano passado eu cobri o sorteio também da Comembol Libertadores, Comembol Sul-Americana. No ano passado, um pouquinho antes do sorteio, houve uma homenagem para os campeões do mundo. A seleção argentina esteve presente aqui. E o discurso do presidente da Comembol foi na mesma linha de ontem, mesmo com a presença dos campeões do mundo aqui. É algo que é recorrente nos discursos do Alejandro Domingues. E gosta tanto de exaltar essa questão realmente da premiação. Sempre fala de quanto era e quanto está nesse momento. Mas é algo muito comum nesses discursos dele. Só para passar agora essa questão da premiação. Apenas o jogo da final, o vencedor vai receber 23 milhões de dólares, mais a premiação acumulada durante todo o torneio. Segundo o Alejandro Domingues, esse jogo, então, a final da Comembol Libertadores, passa a ser o jogo com a maior premiação no futebol mundial. Além disso, uma das mudanças também é que agora na fase de grupos, algo que já acontecia no ano passado, cada vitória o vencedor receberá 330 mil dólares. No ano passado o valor era de 300 mil dólares. Então, havendo aí um incremento de 10% por vitória na fase de grupos. E a gente pôde conversar com diversos dirigentes que estiveram presentes ontem nesse sorteio, acompanhando. A sensação foi justamente essa que vocês passaram, de que não houve um grupo da morte. Claro, há grupos complicados, mas algo que é muito raro nessa fase de grupos, a gente não vai ter confronto entre times dos mesmos países. Não só os brasileiros não caíram em grupos iguais, o Botafogo poderia ter caído em algum dos grupos em que tinham brasileiros presentes, mas a gente não vai ter nenhum outro confronto entre times do mesmo país. Serão todos confrontos entre times de países diferentes. E a sensação foi essa, que ficou um pouco equilibrado, os grupos ficaram equilibrados. O CEO do Botafogo, o Tayro Arruda, a gente conversou com ele antes do sorteio, e havia toda aquela preocupação, porque parecia que era impossível o Botafogo escapar de um grupo da morte. E depois do sorteio, batendo papo ali com ele, ficou tranquilo, não é o grupo da morte que o Botafogo estava imaginando que poderia ter. E o Fluminense agradeceu o fato, o Mário Bittencourt no caso, o fato da logística ser um pouco mais tranquila. Logística essa que complica alguns outros times. O Flamengo e o Atlético Mineiro, que já estão classificados para as finais dos estaduais, a estreia na Comebol Libertadores será na semana do dia 2 e 4 de abril. Os jogos estarão distribuídos entre o dia 2 e 4 de abril. E o Flamengo e o Atlético Mineiro vão ter que fazer uma longa viagem. O Flamengo estreia fora de casa em Bogotá contra o Missionários e o Atlético Mineiro estreia fora de casa contra o Caracas, na Venezuela. Vale lembrar que no ano passado, o Atlético Mineiro, quando foi enfrentar o Carabobo pela pré-Libertadores, pela dificuldade que é a questão de voos para a Venezuela, hoje a gente não tem uma companhia brasileira que faça um voo direto para a Caracas, geralmente tem que se passar ou pela Colômbia ou para o Panamá. O Galo, no ano passado, nessa viagem, demorou 16 horas para chegar em Caracas. Então existe essa preocupação, conversando com o Victor, dirigente do Galo, existe essa preocupação em relação a essa logística para a viagem em Caracas. E também conversando com o Rodolfo Landim e com o Brás, os dois citaram essa questão de ter que ir para a Colômbia, para a Bogotá, uma viagem de quase 6 horas de avião entre os jogos contra o Nova Iguaçu na final do Campeonato Carioca. Outros dois times podem enfrentar essa situação, ainda não garantiram presença na final dos estaduais, mas o Palmeiras e o Grêmio, que estão ainda disputando as semifinais dos estaduais, respectivamente, os dois também, se classificarem para as finais, vão fazer a estreia entre os dois jogos. No ano passado, nós tivemos estreias com times reservas e derrotas. O Palmeiras contra o Bolívar. O Palmeiras contra o Bolívar. O Flamengo contra o Alcas também foi uma situação como essa? Eu não sei se era o time alternativo, ou era só que o time estava muito mal treinado mesmo. Eu me lembro do Flamengo, não, o Flamengo do Vitor Pereira jogou contra o Alcas com reservas. É isso aí, Flamengo, Grêmio, São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro, os brasileiros conheceram seus adversários na Libertadores. Se você gostou, deixe seu joinha, se inscreva para ajudar o canal a crescer e até o próximo vídeo.